Fala pessoal, vou fazer um videozinho aqui para vocês, eu acabei de implementar o Bad Out Leveling, que ele compensa declinações, desnivelamentos na mesa, além do Z-Auto Probe, que ele detecta a altura sozinho. Está bem gambiarra, porque eu fiz tudo correndo agora, não finalizei nada, fui tudo colocando. Não sei se dá para ver direito aqui, eu coloquei um, isso aqui é um servo, ele é até grande, porque ele é um servo standard, eu tenho um aeromodelo, peguei um que eu tinha aqui, mas eu já arrumei um pequenininho para colocar com um colega. E aqui não dá para ver, mas é um end-stop, coloquei um negocinho vermelho na ponta dele. Coloquei uma mesa que eu tinha pintado de preto também, um vidro preto, para vocês verem, dá para ver melhor. E se vocês repararem aqui, está bem desnivelada a mesa, está vendo? Entre o PCB e o vidro, eu coloquei um plásticozinho aqui, deve ter uns 6, 7 milímetros aqui, dos dois lados. E esse aqui está juntinho. Vocês vão ver a hora que o carro correr, que ele segue o perfil da mesa. Bom, é isso. Eu fiz algumas modificações na versão original, que eu portei, que era para um Arlen antigo. Coloquei algumas modificações, mas coisa básica. Vamos lá, deixa eu... está sem o computador aqui, vou poupar para rodar no LCD. Vamos lá. Primeira coisa, fazendo o homing, né? Lá você vê que ele baixou a ponta de prova, vai tocar a mesa, vai fazer o homing. Agora ele vai executar o procedimento de nivelamento. Se vocês verem no eixo Z, eu coloquei duas marquinhas de fita isolante para vocês verem ele girando. Só uma coisa, o meu eixo Z é bem lento, tá? Os meus motores são fracos, então isso deixa tudo um pouco mais lento. Está vendo como ele sobe devagar? Aí, ele está fazendo a prova agora, ele vai fazer em três pontas, né? Ele verifica três alturas da mesa em três pontos diferentes, tá? Minha mesa também está um pouquinho barulhenta, porque o vidro está solto. Então, na hora que vai rápido, ele vibra bastante, tá? Então, geralmente não é tão barulhento assim. Fez o primeiro ponto. Agora ele faz um lá atrás da mesa. Esse procedimento é todo automático, tá? É um comando que você dá, no caso foi implementado no Marlin original como G29, né? O G28 faz o homing e o G29 faz o alto level. E depois que ele fizer isso aí, eu mandei o... O bico correr pela mesa, fazendo um quadrado, fazendo um X. Então, talvez vai dar para ver a altura dele e manter em constante. Olha lá, está vendo? Dá uma olhada o Z trabalhando enquanto ele percorre. Isso aí são todos retas que eu tracei, tá? Então, eu não mexi no Z. Teoricamente, está tudo no mesmo plano. Olha o Z trabalhando, subindo e descendo o carro, para manter o perfil da mesa. Os movimentos rápidos ele acompanha também. Como eu disse, o meu Z é bem lento, porque os motores fracos... É isso aí, pessoal. Ficou legalzinho. Eu fiz algumas verificações. Não imprimi ainda, mas fiz algumas medições. Fica muito bom. Vamos ver. Fazer uma impressão agora. Eu montei essa impressora, bom, faz um mês que eu entrei nessa brincadeira, né? E a primeira coisa que me irritou foi ficar ajustando o Z antes de cada impressão. E ficar nivelando a mesa. Isso foram duas coisas que eu não gostei, então eu já corri atrás de resolver. Beleza? Abraço. Abraço.